Senhor! Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, Tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, Então lava, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Amém. A vós pak. Amém. Vitrande. Ex-희. Ex-희. Vitrande. Vitrande. Answer. Para que façaisраст. Ex-희. 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 Querido Padre Adelar, estou muito feliz de estar ao teu lado. Feliz estar ao lado dos padres e também deste querido povo da Arquidiocese e aqui especialmente desta catedral. Durante 40 dias nós vivemos a quaresma, nos preparando para a Páscoa e chegamos no tríduo pascal. Um tríduo muito, muito importante para todos aqueles que querem professar a sua fé. Quinta, sexta e sábado para então a grande festa da ressurreição do Senhor. Quinta-feira Santa, eu sempre vejo o dia do amor. A noite de quinta-feira santa, a expressão máxima do amor. Nós cristãos devemos sintonizar esse amor, sintonizar os passos de Jesus, especialmente vendo ele lá na última ceia, lá no cenáculo com seus doze apóstolos. Na noite de quinta-feira, a noite da Páscoa, comendo o cordeiro Pascal, Jesus deu o máximo de si, quis ficar conosco. E lá ele ordenou os primeiros padres, os primeiros bispos, que foram os apóstolos, deu poder para consagrarem, para que no pão e no vinho, Jesus estivesse presente, vivo, com seu corpo e seu sangue. Jesus quis continuar conosco. E ele está, de tantas maneiras, mas a principal, na presença hoje do Papa, dos bispos, dos padres, e consequentemente de Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia. Que bom Jesus está conosco. E quem sente Jesus, coloca em prática aquilo que ele pede. Foi lá na quinta-feira que Jesus deu grande exemplo ao lavar os pés dos apóstolos. Até Pedro saltou, não queria, porque lavar os pés era próprio dos escravos. Jesus se fez escravo, simples, humilde, e lavou os pés dos apóstolos. E Jesus diz, deveis fazer o mesmo. Meu irmão e minha irmã. E se você não é capaz de lavar os pés dos seus irmãos, não tem aquele amor de Jesus no coração. Lavar os pés é amar, é entrar na vida do outro, é dignificar o outro, é dignificar o outro, fazer o outro feliz. Cada um, cada uma deve fazer-se escravo. Fazer-se escravo. Amar o próximo. Diante de cada um e de cada uma está o patrão, seja quem for, é o patrão da gente. Todo o próximo. Especialmente o próximo que passa por necessidade. O próximo que sofre. O fato de ir ao encontro e ajudar e promover é lavar os pés. Jesus diz, deveis fazer o mesmo. Portanto, nós com a força dos sacerdotes, com a força da Eucaristia, é claro, impulsionados pelo batismo, pelos sacramentos, nós com essa força, se amamos Jesus, devemos amar e amar muito o nosso próximo. A noite de quinta-feira santa. Nós lembrando, no cenáculo, lá em Jerusalém, Jesus, tendo esses altos momentos de amor, podemos nós também nos sentir cenáculo. Esta igreja é um cenáculo, um cenáculo de irmãos, e neste cenáculo que nós estamos recebendo esta grande força do Salvador. Queremos mais do que nunca prometer de amar. Amar a Deus e ao próximo. E lavar os pés significa dar tudo o que nós temos para a pessoa necessitada. Este negócio de criticar, fofoquear, caluniar, a língua falando mal de um e de outro, já era. O discípulo de Jesus deve louvar a Deus e louvar o próximo. Que a noite santa, noite do amor, da quinta-feira, seja para todos nós uma lembrança que perdure sempre vendo vendo a grandeza que é Jesus e a grandeza que cada um de nós é imitando Jesus, amando, amando, amando a todos. Que a quinta-feira santa seja uma noite de vigília, de muita oração, quem puder ficar contemplando Jesus na Eucaristia, porque Jesus naquela noite na sua agonia nos disse nem sequer uma hora pudesses vigiar comigo, vigiai e orai. E contemplando Jesus na Eucaristia nós assumimos uma postura de verdadeiros cristãos que recebe Jesus e que vai ao encontro de Jesus de todas as pessoas, especialmente das que mais sofrem. Que a quinta-feira santa, noite tão santa, nos ajude a testemunhar Jesus perante todas as pessoas que nós vemos e convivemos. Amém. Tchau. 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 Obrigado.